Eita! Ah não! Ah, sai, 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 sai! Fala galera, beleza? Gui aqui com mais um vídeo e pessoal, hoje estamos com mais um episódio de aventura rarirori aqui no canal. Eu vou pegar minha maleta! E pessoal, pra quem não viu o vídeo passado, cara, basicamente, a gente deu início a esse projeto daqui, que pra quem não conhece, isso daqui que vocês estão vendo é a fornalha do Tinkers, pessoal. É, é meio estranho, mas isso aqui é realmente uma fornalha. Esse bloco gigante aqui, no caso, esse conjunto de blocos, meio que esse formato aqui, isso tudo é uma fornalha. E usando essa fornalha, cara, eu consigo misturar minérios, exatamente. Se eu não me engano, lá no vídeo passado, eu deixei derretendo, foi o ferro, não foi? Eu acho que foi isso. E quando o ferro derrete, ele fica aqui, ó, nessa cor vermelha, galera. Nada a ver, o ferro é branco, fica vermelho, cara. O que que tá acontecendo aqui? Então, usando esse ferro derretido, se eu tiver... Eita, pelo bichão aqui, sai aqui, bichão, sai, 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 ó o bichão, sai... Nossa, mano, foi isso. O que que tá acontecendo? Mas então, né, como eu tava falando. Pessoal, se eu tivesse aqui, cara, uma mesinha, que no caso é uma mesinha de forja, esse ferro derretido, ele ia cair nessa mesa. Aqui no Tinkers, eu posso usar alguns formatos. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. O formato aqui, se eu não me engano, ele é feito de madeira ou é de pano. Então, como eu tô usando o minério derretido, meio que ia queimar e não funciona. Tem que ser um molde de ouro. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Beleza, achei. É isso aqui, galera. Exatamente isso daqui. Então, usando, cara, esses moldes aqui, né, que é de ouro, isso aqui deve ser de bronze, não sei do que não. Isso aqui é de clay. Pode ser clay ou ouro, se eu não me engano. A gente usa aqui esse molde e joga o minério derretido em cima. Então, com esse minério derretido, cara, a gente consegue juntar, né, esses moldes e fazer algumas ferramentas aqui nessa máquina. Nessa mesa aqui. No caso, é a Twistation. Como, por exemplo, sei lá, a picareta. É só fazer meio que um graveto, um xizinho, uma cabeça de picareta. Tudo isso usando o minério derretido e também o molde. Então, hoje, cara, logo de começo, junto com vocês, eu quero dar uma minerada, conseguir muito minério e colocar aqui na sua fornalha, né. Porque assim, eu consigo meio que misturar os minérios e consigo fazer um molde, sei lá, de alguma coisa e fazer alguma ferramenta aqui do Tinkers. Essa aqui é a minha ideia. Só que, mano, antes de começar aqui, né, a aventura do projeto de hoje, eu queria que você, cara, que tá vendo esse vídeo, fizesse uma coisa. Mano, por favor, se inscreve... Não, não. Eu só queria que você, cara, se inscrevesse aqui no meu canal pra me ajudar e me deixasse um like nesse vídeo. Isso aqui é muito importante, ajuda muito aí, não esquece não, mano, deixa eu dar aqui, é muito importante, por favor. Então tá, né, já que a gente vai minerar, meus queridos e queridas, é importante levar tocha. Será que eu tenho um tocha aqui? Nossa, já que você tem 23, beleza, aqui tem 23. Aqui tem mais alguma coisa? Ih, pior que não, hein, pessoal. Aqui tem mais duas, tá bom. Eu acho que 25 tochas tá bom demais e eu tenho comida aqui também. E é isso, cara, a gente vai minerar. Tem isso aqui pra bater nos bichos também. E é isso, pessoal. Eu sei, cara, que tem uma ravina aqui, bem pertinho de casa, né, que lá deve ter muita coisa. Mas o pior, velho, é que quando você tá minerando aqui nesse mod, pode planar os bichão. Isso aqui é o problema, cara. Isso aqui é a parte mais difícil. Mas vamos lá, é o que tem pra hoje. Eu preciso de minério urgente. Vamos usar aqui nosso string também. Pera aí, para de pular, para de pular. Oi! Isso aqui é muito da hora, velho. Se eu não me engano, cara, a ravina que eu tô falando, ela fica por aqui pra esse lado. Exatamente por aqui, ó. Nesse cantinho. Ó, aqui já tem um pouquinho de ferro. Mas isso aqui é a ravina que eu tô falando, não. Nossa, velho, já imaginou sair o bichão da parede de novo, mano? Sai não, isso. Sai não, sai não. E essa ravina que eu tô falando, cara, é exatamente essa daqui, ó. Que fica do lado dessa mob trap de esqueleto. Mano, como foi que eu não vi isso aqui, velho? O negócio tá aberto aqui, ó. Ah, livre, eu não tô vendo. Olha só isso aqui, pessoal. Eu não achei. É porque realmente, cara, isso aqui, ó, tá onde? Ah, tá aqui, ó, no meio da vila, cara. Eu não vi. Mas beleza, a gente achou aqui de novo. E, cara, a minha missão, pelo menos aqui do começo, é conseguir muito minério. No caso, conseguir o ferro, conseguir o ouro aqui também. Só que, pessoal, ainda nesse vídeo, eu não pretendo derreter as coisas, cara. Porque lá no vídeo passado, eu pedi, não foi? Pra vocês comentarem qual era a melhor combinação de minérios derretidos. Então, como o vídeo ainda não saiu, pelo menos pra mim ainda não saiu, cara. Eu não quero fazer nada sem, sei lá, o aconselhamento de vocês. Então, eu só quero minerar e pegar essas paradas que tá faltando, tá certo? Aí você vê que o cara tá cheio de vídeo adiantado, né? Ou talvez não, não sei. É brincadeira, galera. Eu tô com vídeo adiantado, sim. Mano, não vai spawnar, não? Que estranho, cara. Toda vez spawnam que você tá pegando o cavão? Ainda bem que não. Ai, não! Olá, galerinha. Beleza? Ah, velho. Que susto, cara. Foi falar dele, mano. Mano, eu sempre levo um susto com isso aqui, velho. Esse tá aqui calmo e o minerante, cara, e eu fui pesado, velho, quando ele me ataca. Tá, ele me deu aqui uma loot bags e um escudo. Um escudo novo, tá? O meu já tá acabando? É, mas eu vou ficar com isso aqui guardado, só pra precaução, né? Toda vez eu levo um susto, pessoal. Tá maluco? Vai falar no cara, o cara aparece. Nossa, peraí, essa lava aqui, ó. Eu vou deixar presa pra poder pegar depois, pra poder colocar na fornalha também, né? E, galera, por enquanto, cara, eu tô pegando os mesmos minérios aqui, né? Que no caso... Ó, aqui tem minério de experiência, beleza. Esse aqui é bom. Vou colocar a tocha aqui também. Cara, eu queria encontrar pelo menos um redstone ou um diamante, velho, que todo diamante que eu tenho foi só em loot bag. Eu queria realmente conseguir um. Também, cara, consegui um pouquinho de obsidian por aqui, né? Aqui tem minério de experiência. Qual será o nível que eu vou pegar? Nossa, cara, esse aqui é muito bom, olha só. Eu tô indo pro nível 60. Ah, o que é isso aqui? Galera, esse aqui é rubi, cara. Como assim? Eu não sabia que tinha rubi aqui, não. Olha que da hora. Ah, eita, perdeu outro bicho. Que isso, cara? Será que quanto mais raro é o minério, mais forte é o bicho? Será que é isso? Eita! Ah, não! Ah, sai, 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 sai. Olha o bicho, velho! Que coisa feia essa, mano! Olha, velho, sai, 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 sai. Nossa, cara, que susto, mano! Nossa, eu vou minerar mais não. Tá maluco? Nossa, quase que a série acaba agora, velho. Tá doido? Que bicho feio! Pessoal, quer saber? Bora parar de minerar. Aqui tá ficando perigoso, mano. Que bicho feio era aquele, velho? Eu nunca tinha visto aquilo. Ele era perigoso também, dava muito dano. Então, mano, bora meter o pé daqui que eu tô com medo. Eu consigo sair daqui assim. Nossa, nem saí, cara. Acho daqui de cima vai, hein? Daqui de cima eu consigo. Ah, bateu o chifre do... O chifre aqui na terra, né, galera? Meu chifre não, do capacete aqui, ó. Esse chifre aqui, como dá pra ver. O chifre do fio aqui. Então tá, pessoal. Bora guardar tudo aqui, né? Esse aqui. Ah, esse aqui deve ser do bichão. Nossa, cara. Se eu soubesse que eu tava com balde, eu teria que pegar aquela lava ali que eu ia pegar depois. Mas, enfim, eu no fim, né? Eu duvido, quer dizer, depois eu pego, né? Bora guardar tudo aqui, então. Porque, galera, hoje, cara, já que eu não vou mexer com os minérios, como eu falei, eu quero fazer outra coisa aqui junto com vocês, que vocês já devem ter visto aí pelo título do vídeo, né? E, galera, hoje o que eu quero fazer, cara, eu quero ter um pouquinho de emoção e também de aventura aqui na série. Até porque é hardcore, então tem que ter emoção e aventura. E eu tô sem calça, porque minha calça acabou de quebrar e eu percebi agora. É, pelo que eu tô vendo, eu não tenho tanto minério assim. Eu posso fazer isso aqui, ó, de amber, tá? Vai ser uma calça de amber mesmo, então. Vamos fazer a calça de amber. Tá, então usando isso aqui, né, que são os sete ambers, eu já consigo fazer, cara, uma calça aqui pra nós. Beleza, tá aqui a nossa calça de amber. Bora colocar aqui também. Pessoal, como eu tava falando, cara, eu quero um pouquinho de aventura e também de emoção aqui hoje nessa série. Então, por isso, cara, que hoje é finalmente dia de descobrir como é o Nether aqui do hardcore, exatamente. Aqui tem uns mods, cara, que adicionam coisas esquisitas lá no Nether. Mas deve ter bioma, alguma coisa assim. Coisas que ficam parecidas com o Nether da versão 1.16, que ainda vai sair aqui no Minecraft. Só que pra poder, o Nether, meus queridos, eu tenho que ter obsidian, correto? Correto. E no momento, eu só tenho aqui dois obsidians, cara. Aqui, tá? Aqui, eu só tenho esses dois. E se eu não me engano, eu consegui aqui, foi da loot bag, né? Deixa eu até ver aqui agora qual loot bag que dropa obsidian. Ó, o obsidian, cara, ele dropa... Ué, cadê a loot bag que não tá aparecendo? Acho que... Agora sim, agora sim, loot bag. Tá, ele dropa de todas. Tá, ele dropa de todas, pessoal. Então, eu tenho duas opções. A primeira opção é minerar obsidian. E a segunda, cara, é ir lá na farm de esqueleto e ver se eu tenho a sorte de conseguir muito obsidian. Primeiramente, eu vou passar lá, que é até mais fácil. Mas se eu não conseguir, cara, eu vou ser obrigado a voltar a minerar. E eu não quero isso, não. Mas se eu não conseguir, é o que tem pra hoje, né? É o que eu tenho que fazer. Então, bora testar aqui agora essas possibilidades, tá certo? Então, tá. Pra quem não conhece, isso aqui é minha farm de esqueleto. Acabou de cair um. Dois. Tá, vamos bater neles aqui e eu vou começar a dropar loot bag. Pelo menos alguns dropam, né? De vez em quando. Vamos ver se vai dropar. Nossa, cara, eu droppou nenhuma. Sério, por favor. Aí, droppou uma. Só pra dizer que eu tô com moral aqui ainda. Então, tá. Ele me deu, cara, uma loot bag verde. Vamos ver se tem alguma coisa da hora pra nós. E veio um hammer e um negocinho aqui. Galera, o que é isso aqui, mano? Que eu não sei. Esse golden cestos. Eu realmente não sei, cara. Mas aqui, ó. Eu tenho... Nossa, o que é aqui, galera? Eu não sabia, mano. Nossa, veio o tanto objetivo que eu tenho aqui. Eu não sabia. Porque aqui, cara, eu guardo tanta coisa. E eu nem olho. É beleza, eu não vou precisar minerar, não. E eu já tenho aqui. Cara, que maluquice. Galera, é hoje. Hoje é dia de ir lá pro Nether. E descobrir como o negócio é, rapaz. Nossa, não sabia que eu tenho aqui, não? Será que eu tenho aqui também? Nossa, cara. Tanta coisa que eu tenho. Eu não sabia, pessoal. Se tu é maluco. Essa fábrica aqui é muito boa. Isso aqui é muito boa, de verdade. Aqui também, cara. Eu tenho esse light inside. Isso aqui é como se fosse uma foice. Isso aqui também tem no Tinkers, né? Mas tudo bem. Galera, bora pegar aqui o Flint. Então, e bora fazer o nosso portal até o Nether. Que que é isso, cara? Bora fazer aqui, né, o nosso portal nessa vila. Futuramente, eu quero fazer a minha casa, né? Porque eu sei que o negócio é hardcore. Mas não é porque é hardcore que eu tenho que morar aqui no meio do nada, nessa vila. Mano, fechou isso aqui, ó. Feche bonito. Faleceu. Mas então tá, né? Como eu tava falando, cara, futuramente, eu quero fazer uma casinha aqui pra mim. Eu não quero morar aqui pra sempre. Até porque, mano, nesse mod, tem esse mod aqui, que é o Teaser. Que tem muito bloco bonito. Tem muito bloco da hora. Então, usando isso aqui, cara, tem como fazer uma casa, pelo menos, um pouquinho mais bonita. Mas então tá, parando de enrolação, pessoal. Bora ver aqui como é o nosso Nether, tá certo? Peraí, o bichão dropou uma loot bag pra mim. Eu não tinha percebido, cara. Vamos ver aqui o que é que tem. Ó, umas garrinhas do Wolverine. Nossa, velho, que faquinha da hora. Olha isso aqui. Loot em dois. Nossa, velho. Tá melhor do que essa. Não dá mais... Tá melhor do que essa mesmo? Dá mais ataque até? Essa aqui é a que eu vou usar. Isso aqui, cara, é uma espada normal, agora que eu vim lembrar. Então tá, galera. Bora acabar aqui e bora fazer o nosso portal pro Nether. E, mano, eu espero não morrer aqui hoje. Eu não quero morrer, tá certo? Vamos lá. Tá, esse aqui é o último bloco. E, beleza, galera, o nosso portal do Nether já tá pronto, cara. Vamos só ligar ele aqui também. Colocar umas terrinhas aqui pra ele ficar mais bonito. Beleza. E pronto. Galera, esse aqui é o portal do Nether. Cara, eu tô com medo com o que que eu vou encontrar lá do outro lado. Eu realmente não sei, cara. Galera, você vai descobrir isso aqui no... Tô zoando, mano. Vai ser aqui ainda hoje. Acho que a galera pensou o que eu ia falar no próximo episódio. Não, galera. Aqui ainda hoje, tá certo? Galera, foi só parar de gravar, mano. E saiu um bichão aqui do Nether muito feio. Ó, ele tá aqui. Ele tá aqui. Olha só isso aqui, cara. Eu só fui cortar o vídeo, mano. Expandou esse bichão aqui. Sai, sai, sai. Olha só que coisa horrível, cara. Olha só aí. Nossa, mano. Sério, agora, cara, quem tá com medo de entrar lá sou eu. Eu juro que quem tá morrendo de medo sou eu. Cara, eu ia entrar no negócio aqui... Ó, peraí, saiu outro. Peraí, ele pra sumir, saiu outro, cara. Eu juro que eu vi uma movimentação estranha aqui. Tá, galera. Foi só essa safada aqui. Mano, será que eu devo entrar aqui agora, galera? Sério, eu sou cagão, mano. Eu sou cagão. Olha só o tamanho do bicho que saiu. Você tá maluco? Tá, pessoal. Eu vou arriscar aqui, cara. Vai ser muito perigoso. Eu vou voltar, tá certo? Eu vou voltar. Nossa, você tá maluco? Tá, pessoal. Esse aqui é o Nether, cara. E por enquanto, eu não tô vendo nenhum sinal de perigo. E o bicho me deu o quê? Ele me deu o f... Eita, vai ter bicho aqui. Nossa, galera. Não, eu vou voltar. Vou voltar. Sai, 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 sai. Vou voltar. Ah, nossa. O bichão vindo, o bichão vindo. Nossa, vê se ele tá maluco. Galera, eu não piso nesse Nether de novo nem se me pagarem, cara. Tá doido. Nossa, mano. Quebra, 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 quebra. Vai que o bichão sai. Tá maluco? Nossa. Vai, quebra, 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 quebra. Vai rápido. Não quero quebrar, mano. Quebra logo, por favor. Vai, sai. Vai, quebra, quebra. Aí, foi, foi. Galera, a gente conseguiu quebrar. Mano, vocês viram aquilo, velho? Vocês viram o tamanho do bichão que tava lá? Mano, o chifre dele era maior que o Superfly. Mas, galera, o bicho era muito grande, mano. Você tá maluco? Sério, cara, eu fiz esse portal aqui, mas eu tô com medo de voltar lá. Mano, pra eu voltar lá no Nether, esse vídeo tem que ter muito, muito like. Se esse vídeo aqui bater 3 mil likes, eu volto no Nether. Mas agora eu não volto mais não, galera. Sério, eu tô cagão, mano. Eu tô morrendo de medo de voltar lá agora, de verdade. Tá maluco, meu querido? Mas, pessoal, pelo menos aqui hoje, nesse vídeo, né, a gente conseguiu muito minério. Tá aqui, não? Tá aqui também, onde é que tá? Tá aqui, beleza. Eu consegui alguns minérios, como dá pra ver. Também, cara, a gente fez o portal pro Nether. Eu queria explorar o Nether, sim. Eu queria explorar o Nether, cara. Mas como deu pra ver, o negócio é um pouquinho complicado e eu fiquei um pouquinho com medo. Eu fiquei com medo com razão, porque essa série aqui, a série tem que durar. Ela não pode acabar de qualquer jeito, né? Então, pessoal, é por isso, cara, que esse vídeo vai ficando por aqui, mano. Eu acho que não tem mais o que fazer. Eu não vou voltar aqui no Nether, a não ser que esse vídeo bata 3 mil likes. Então, mano, se você gostou desse vídeo, por favor, já deixa o like, que é muito importante. Também se inscreve aqui no canal e não se esquece, hein? Estão saindo dois vídeos todos os dias. Um vídeo ao meio-dia e outro vídeo às 8 horas. Então, é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Vou ligar o portal. Quebra, quebra, quebra. Fui!